Hoje eu estou aqui para contar sobre o cuidado do Senhor com a minha vida. Em maio de 2021, eu descobri que estava com problema de saúde. Eu descobri que eu estava com problema congênito no coração, que o nome se chama C&A do coração, mas que na verdade nada mais é que um buraco no coração. E por conta disso eu estava com vários outros problemas. Eu fui diagnosticada com insuficiência cardíaca, eu com 39 anos, pelo gráfico tinha o coração de uma pessoa de mais de 75 anos. Fui diagnosticada com hipertensão pulmonar também, por conta desse buraco que mandava sangue demais para o pulmão, prejudicava, estava bem prejudicada. Mais que isso, por conta desse buraco também, o coração tem o sangue que é venoso e o sangue que é oxigenado. E esses dois sangues estavam se misturando, porque eu poderia ter um AVC a qualquer momento. E diante de tudo isso, a única opção que eu tinha era a cirurgia. Só que mesmo assim, existia uma outra parte que seria mais difícil ainda, porque quando eu descobri tudo isso, o Covid estava em alta, muitas mortes, hospitais lotados, UTIs, e o meu médico optou por adiar essa cirurgia. Então eu fiquei fazendo um acompanhamento e aguardando o momento. E nesse momento eu digo que foi fundamental estar aqui na igreja, onde eu renovava as minhas forças, com todas as mensagens de todos os pastores, com cada louvor, onde eu chorava, me consolava, com cada oração, que naquele momento era como um bálsamo para a minha vida. Até que chegou o momento da cirurgia, agora em maio de 2022, eu fiz a minha cirurgia, que graças a Deus correu tudo bem. Mas o pós, que eu já estava na UTI, eu tive algumas complicações. Eu tive uma arritmia, onde meu coração chegou a bater até 200 batimentos. Eu tive um pneumotórax, onde eu precisei fazer um dreno do lado direito. E tudo isso me deixou bem fragilizada, bem sem forças. E eu digo que nesse momento eu me sentia bem fraca, mas ao mesmo tempo eu sentia a presença do Senhor muito forte. E nesse momento eu tenho a certeza que eu fui sustentada pelas orações da minha família, dos meus amigos, pastor Emerson, pastor Fábio, que estavam me acompanhando mais de perto. Sou muito grata ao meu esposo, que foi como uma rocha do meu lado esse tempo todo, nesse processo. E graças a Deus, depois de nove dias, eu tive alta e pude ir para casa. E para a glória de Deus, depois de dois meses da cirurgia, eu fiz os exames e os resultados foram excelentes. O meu coração já está trabalhando normal, sem arritmia, os sangues não se misturam mais. E eu sei que com a glória de Deus eu vou ter o meu pulmão restaurado por completo. Graças a Deus eu estou vivendo normal, com o meu coração novo. Meu nome é Sandra Boinha Garcia e eu estou aqui para declarar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida.